Descansei de chorar E o tempo passa e eu não sei se vai voltar O meu mundo já não gira se você aqui não está Talvez um dia a gente vai se encontrar Não sei se aqui ou em outro lugar Eu te amo de verdade, pode acreditar Sou eterno apaixonado, louco a te esperar Talvez um dia a gente vai se encontrar Não sei se aqui ou em outro lugar Eu te amo de verdade, pode acreditar Sou eterno apaixonado, louco a te esperar Descansei de chorar pelos cantos Sem ter ninguém pra me levantar Deixei a porta fechada pra outro amor Por ela não entrar E o tempo passa e eu não sei se vai voltar O meu mundo já não gira se você aqui não está Talvez um dia a gente vai se encontrar Talvez um dia a gente vai se encontrar Não sei se aqui ou em outro lugar Eu te amo de verdade, pode acreditar Sou eterno apaixonado, louco a te esperar Talvez um dia a gente vai se encontrar Talvez um dia a gente vai se encontrar Não sei se aqui ou em outro lugar Eu te amo de verdade, pode acreditar Sou eterno apaixonado, louco a te esperar Valeu!